O EFETO hoje é uma iniciativa do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia de interiorização. O Tribunal Regional Eleitoral tem um compromisso com o eleitor de se aproximar do eleitor baiano. Então tivemos essa iniciativa de trazer a corte para que essa prazível cidade de Vitória da Conquista, para, além de promover o julgamento de processos, também vamos ter a participação da nossa escola judiciária, onde desde o dia 14 de maio está aqui Vitória da Conquista realizando alguns cursos. E pensamos aqui em Conquista e todos os juízes próximos, que estão a aproximadamente 120 quilômetros de Conquista, bem como os promotores e os servidores do Tribunal Regional Eleitoral. A importância e o objetivo do Tribunal com essa ação é aproximar o Tribunal Regional Eleitoral do interior do Estado. Obrigado. Obrigado.